E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Cube Survival Galera, uma notícia fenomenal Olha isso aqui galera, saiu na Play Store Cube Survival Last Day E aí galera, olha isso, até as abreviações do Last Day tá do lado aqui galera Show de bola, topzera Agora você que não tava conseguindo baixar, vai conseguir galera Vou deixar o link da Play Store do Brasil aqui na descrição Mas se vocês quiserem, pode ir direto na Play Store e colocar lá Cube Survival que vai aparecer pra vocês Então galera, brota o like aí, vamos jogar esse jogo junto Baixa, agora vai ficar top galera, agora vai ficar top mesmo Eu tô curtindo demais esse jogo, tô jogando direto, já tô chegando no nível 20 Já tô no nível 20, então galera, brota o like aí E se você não conhece meu canal 2, meu canal novo O link tá aí na descrição, então arrebenta Vai lá no canal 2 também, se inscreve e passa a assistir os vídeos Claro né galera, Marco Sininho tem que assistir os vídeos Vamos entrar aqui galera, olha isso galera, olha isso Topzera demais galera, topzera demais Tá aí ó, na Play Store do Brasil Beleza galera, na Play Store do Brasil Vamos ver aqui ó, vamos ler mais aqui ó Vamos colocar aqui, ler mais aqui, beleza, show Ó, atualizado em 20 de junho galera 20 de junho, show de bola galera, show de bola, beleza Vamos lá, vamos pro jogo aqui galera, vamos pro jogo Que Tubarão tá feliz demais galera, Tubarão tá feliz demais Que vocês agora vão poder jogar, entendeu Eu, se eu não me engano, 1% dos inscritos do Tubarão Tava jogando esse joguinho maravilhoso aí galera Agora, a gente vai poder voltar no tempo aí, tomara que essa empresa aqui Não deixa a Kefir tomar conta do jogo Pra não estragar como fez com o Green Soul galera Pelo amor de Deus, não deixa a Kefir tomar conta do jogo Entendeu, cai pra dentro vocês mesmo, beleza Deixa eu ver aqui como é que tá o som aqui Vamos deixar aqui o som aqui Beleza Agora galera, quem, ó, tomou no nível Olha isso galera, tomou no nível 20 Beleza, nível 20 E a gente vai fazer o seguinte aqui galera Vamos lá no bunker lá galera Vamos ver se tem aquele cara caído lá no bunker Vamos ver aqui se tem aquele cara caído no bunker Se ele não tiver, a gente vem aqui na pedreira, beleza Que a gente abriu o bunker ali E conseguiu alguns itens, né galera Que ainda não dá pra gente invadir, tá galera Ainda não dá pra gente invadir Eu tô sentindo falta das caixas nesse jogo Entendeu, o vendedor não apareceu pra mim ainda Eu não lembro se tem lance de nível Mas eu já construí o rádio, né cara O rádio que chama o vendedor Isso que eu tô achando estranho Mas vamos que vamos galera Tô felizão, galera Tô felizão mesmo Porque vocês vão poder jogar com tuba Esse jogo maravilhoso aí galera Show de bola Tá de parabéns O candão que tá caído ali, hein galera O candão que tá caído ali Olha o cartão A Vamos pegar a glockzinha aqui, ó galera Vamos jogar essa picareta pra cá Por que galera? Vamos jogar essa picareta pra cá Opa, vamos ver aqui, ó Vamos apertar aqui, ó Show, vamos botar o ar aqui Beleza, show de bola Abrir galera, olha isso Hi, hi, hi Moleque Tamo aí dentro do bunker, galera Caraca, fenomenal Qual é a senha que eu não lembro, galera? Eu não lembro da senha Não dá pra invadir aquele setor lá Vamos abrir aqui os caixotes aqui, galera Pra gente poder ficar blindão, boladão Guardar nossas paradas aqui, galera Olha isso Show, show de bola Vou pegar nada disso agora, tá galera? Vou pegar nada disso agora Porque a gente precisa Guardar as paradinhas aqui, né galera? Não precisa de muito desespero, tá? Não precisa de muito Será que tem saguão aqui? Eu acho que não tem saguão não, galera Acho que não tem saguão Pessoal, uma parada agora que me veio na mente aqui, galera Olha, essas armas aqui é top, tá? Uma parada que veio na minha mente aqui Vamos jogar pra cá Isso aqui, beleza Agora eu estou com muita dúvida, galera É o seguinte detalhe Os muros Como que tá o lance dos muros? Entendeu? Será que tá como antigamente, galera? Olha esses itens aí Como antigamente pra você fazer o muro nível 3 Tá fácil? Não reparei isso, galera Deixa no comentário aí vocês aí Como é que tá o lance do muro Porque a Kevin estragou o jogo quando modificou o muro Será que esse jogo tá aqui daquele jeito antigo? Pô, se tiver daquele jeito antigo Vai ser top, galera Vai ser topzera demais, tá, galera? Topzera demais, é mesmo? Beleza, show de bola Olha isso, galera Ah, moleque Outra glockzinha, galera Outra glockzinha Tem uns equipamentos aqui bolados, galera Tem uns equipamentos aqui bolados, aqui Show de bola Vamos pegar aqui, ó Isso aí, garoto Isso aí, ó Olha os itens que veio Beleza, show de bola Show de bola mesmo Vamos fazer o seguinte, galera Já tem uns 5 minutos de vídeo Aqui, ó Deixou uma parada aqui, beleza Vamos lá, galera Vamos invadir aqui uma parada aqui pra gente subir XP Eu quero subir XP, galera Tô focado em subir XP, beleza? Essa é a grande ideia Pra gente desbloquear tudo que for possível aqui E a gente poder... Opa O vendedor Show Caraca, longeão, galera Vamos no vendedor, galera Vamos no vendedor aqui, ó Vamos gastar 42 aqui, cara Ah, moleque doido Hi, hi, hi Moleque Esse jogo tá top demais, mano Tá top demais Vamos ver o que o vendedor... Ah, eu podia ter pego as paradas no... Podia ter pego as paradas lá no... No bunker, né, galera Que de repente eu já podia vir aqui com as paradas aqui do vendedor Vamos ver o que o vendedor arma pra gente aqui, hein, galera Vamos ver o que o vendedor arma pra gente aqui Vamos lá No miudinho, no sapatinho Agora você pode utilizar esse jogo na Play Store, galera Baixar na Play Store do Brasil Show de bola Vamos lá no vendedor, galera Vamos no vendedor aqui, ó Show de bola Que é isso aqui Tem uma outra parada aqui, amarela aqui Beleza, vendedor Lebigodon, galera Aí Barra de ferro E eu acho que eu tenho Tá, eu tenho Couro, galera Couro Couro eu acho que eu tenho aqui, hein, galera Eu acho que eu tenho aqui Vamos lá na nossa base lá Pra ver se a gente tem couro Acho que não tem couro, não, cara Foi uma outra parada que eu fiz Não fiz couro Vamos perder o vendedor aqui de boa Galera, eu nem vou Eu nem vou na base, cara Eu nem vou na base Porque nós vamos perder o Nós vamos perder a parada aqui, galera Vamos aqui na pedreira aqui, galera Vamos botar um correira aqui, ó Gastar 40 Gastar 25 moedas É, galera Não tenho Não tenho energia pra gastar moeda aqui Nessas paradas aqui, tá, galera 17 5% 5% Não tem Não tem bagulho das propagandas, galera Que isso Vamos botar um correio aqui, ó 25 Vamos ver aqui, ó Aqui 10 10 moedinhas, ó 25 moedas aqui Roubo, galera Não vou gastar mais Nem tenho, na verdade Nem tenho a moeda aqui pra gastar aqui, né, galera Nem tenho a moeda pra gastar aqui Vou fazer o seguinte Vou farmar esse O que tem aqui, galera Vamos ver se dá pra gente farmar alguma coisa aqui Nesse vendedor Porra, gastei energia à toa, galera Gastei energia à toa aqui Mas É essa parada aí, galera Essa parada aí, ó Precisa de pegar algumas coisas aqui pra poder fazer, ó Fazer a gente precisa de pedra Não sei nem Acho que não tem nada aqui no vendedor, não Vamos ver se mudou alguma coisa aqui Vamos passar aqui Olha isso Mudou nada, galera Mudou nada Galera É o seguinte Então vamos lá Vamos trocar uma ideia aqui Os motivos Pra você Baixar esse jogo E fechar com tubarão O que que acontece, galera? Primeiro Esse jogo aqui É o Last Day Antigo Não tem nada De novo no Last Day Entendeu? Então você pode voltar no tempo e jogar Beleza? Eu curti bastante O sistema aqui, ó De De conexão Tá? Não tá tendo problema Eu tô trocando de aparelho aqui Entendeu? E tá indo de boa Beleza? Um dos motivos são esse Beleza? E Galera É o seguinte Agora Você pode baixar ele na Play Store Entendeu? Vamos voltar lá na Play Store Lá, galera Vamos ver aqui Vamos voltar na Play Store aqui, ó Beleza Vamos ver aqui, ó Ó Apresentamos o Last Day On Em blocos Siga notícia Siga notícia Vamos clicar no Facebook aqui, galera Pra gente ver Como é que é no Facebook aqui Vamos clicar aqui Show de bola Eu não sei se eu vou ter que Eu acho que vou ter que entrar Pelo Facebook, galera Ah, não Tem aqui as paradas aqui No Facebook aqui, ó É, né? Enviar notificações Não, bloquear Não quero receber notificações, não Tá, galera Não quero receber notificações Ah, tá Olha isso, galera Olha isso Vou botar um curtir E vou botar um seguir aqui, galera Vamos lá, ó, galera Ih, opa Tem outras paradas aqui, hein, galera Beleza Show Libera o download na Play Store, maluco Aí É Bianca, né? Bianca Já tá liberado Moleque Diga as pessoas que você acha Cinco estrela, galera Cinco estrela Jogo O Jogo Está Top Beleza O jogo está top Vamos ver aqui Como é que envia essa parada aqui Agora eu não sei como é que Ah, publicar Aqui em cima tem negócio de publicar Tá, galera? Aqui, ó Publicar aqui, ó Beleza Show de bola Vamos lá, vamos lá Pera aí, pera aí, ó Galera Vou voltar aqui na coisa que eu queria mostrar pra vocês Na parada aqui Top, galera Olha Olha o trailer desse jogo, cara Olha o trailer do jogo Como que tá lindo, galera Olha isso aí, ó Olha que topzera A caixanga do maluco, ó Beleza Então, galera Eu acho que o ideal é a gente craftar a nossa base o mais rápido possível Antes que vier uma atualização que prejudique a parada do... E olha lá Uma motoquinha, galera Viu uma motoquinha? Caraca Show de bola Então, pessoal É isso daí Galera, olha isso, ó Michaca Produções Tá, galera? Então, baixe o jogo aí E me diz o que vocês acham Valeu? Tamo junto Abração Foi Boa damn Tchau.